Glória a Deus, 1ª de Pedro 4, 7 E já está próximo o fim de todas as coisas, portanto sede sóbrios e vigiai em oração. Digam comigo, e já está próximo o fim de todas as coisas, portanto sede sóbrios e vigiai em oração, mas sobretudo tendo ardente amor ou caridade uns para com os outros, porque a caridade cobre a multidão de pecados. Deus abençoe a cada um de nós porque sua palavra já é abençoada. Amém, meus irmãos? Esses dois versículos da Santa Palavra de Deus. Nós vamos convidar agora a igreja para juntos meditarmos na Santa Palavra de Deus. Os louvores preparam o nosso coração, mas a palavra vem como alimento para nos fortalecer nesta caminhada para o céu. E hoje eu vim com uma mensagem no coração dizer para os irmãos que está próximo o fim de todas as coisas. Parece que a notícia não foi muito agradável, não? Está próximo o fim de todas as coisas. Amém. São palavras do apóstolo São Pedro, não é? No versículo 7 da sua primeira epístola, no capítulo 4, ele começa dizendo Amados irmãos, os cristãos primitivos, eles viviam como que na ponta dos pés, aguardando o retorno de Cristo e a subida da igreja para a glória celestial. Havia uma expectativa tão grande na igreja primitiva que eles já imaginavam que eram nos seus dias que tudo ia acontecer. Mas na verdade as profecias, o que foi escrito por inspiração do Espírito Santo, não ficou velho porque o Espírito Santo é Deus. E Deus conhece passado, presente e futuro. Se eles tinham esta compreensão, mas na verdade estavam profetizando os nossos dias. Aleluia. E a gente entende que quando o apóstolo Pedro diz já está próximo o fim de todas as coisas, é como se estivesse falando para a nossa geração. Ei, desperta! Acorda, igreja! Que já chegou o fim. Glória a Deus. Enio Miller, um grande estudioso do Novo Testamento, ele disse que a sensação de viver as portas do desfecho da história e de um novo começo radicalmente distinto é muito importante para a compreensão do cristianismo primitivo. Por que é que eles viviam nessa expectativa, nessa ansiedade? Porque exatamente eles aguardavam ansiosamente a vinda gloriosa do Senhor. Eu já disse para os irmãos que no final do primeiro século, os cristãos já não se saudavam mais apenas Shalom Adonai, mas eles acrescentavam Shalom Adonai Maranata. A paz do Senhor, Jesus já vem aí. E eu creio que essa saudação, hoje, ela está bem atualizada. se cada crente ao encontrar o outro se cada crente ao encontrar o outro dissesse a paz do Senhor, irmão, Jesus está voltando. não seria nada demais porque seria uma mensagem de despertamento, não é? Uma mensagem de admoestação para que cada um de nós estejamos atentos, alertas para este dia, para este momento. E o apóstolo Pedro afirma aqui diretamente, mas já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Eu queria repetir com a igreja esse versículo, vamos lá. E já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Meus amados, essa mensagem de Pedro traz para nós pelo menos quatro verdades que eu gostaria de compartilhar com vocês essa noite. Deixe a sua Bíblia aberta e vamos destacar pelo menos quatro verdades e a primeira delas é entendam que o futuro já chegou. O futuro já chegou. não vai chegar não, irmão, já chegou. Nós já estamos vivendo o tempo do fim. Nós já estamos vivendo os últimos dias. Quem concorda diga amém. Nós vivemos o intervalo, irmãos, entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. E eu diria que esse intervalo é como uma oportunidade que Deus deu para a igreja gentílica. Pois quando o Espírito Santo desceu sobre a igreja primitiva, lá em Atos, capítulo 2, versículos 17 em diante, você vai ver que Pedro, cheio do Espírito Santo, ele traz a profecia de Joel, que Joel tinha profetizado no Antigo Testamento, dizendo assim, diz Deus, nos últimos dias derramarei do meu Espírito. E no dia de Pentecoste, quando Pedro levanta para pregar, ele traz à luz aquela profecia de Joel. Quando os judeus e visitantes que estavam em Jerusalém viram aquele movimento da descida do Espírito Santo no dia de Pentecoste e alguns até blasfemavam, outros murmuravam, não entendiam o que estava acontecendo, os irmãos batizados com o Espírito Santo falando em outras línguas, e eu imagino, aquela primeira manifestação do Espírito Santo deve ter sido uma coisa tremenda, muito forte, de forma que os que ali chegaram no cenáculo, o que é que eles diziam? Eles estão embriagados, estão cheios de mostros, por causa da reação dos irmãos alegres, havia aquele gozo, o poder do Espírito Santo desceu sobre eles, aí Pedro levanta e diz, não, eles não estão embriagados, até porque ainda é nove horas da manhã no nosso fuso horário e judeu não bebe pela manhã, eles não podiam estar embriagados naquele horário, Pedro disse, não é nada de embriaguei, gente, sabe o que está acontecendo? Aquilo que foi dito pelo profeta Joel, aquela profecia que Deus fez, aquela promessa no antigo testamento de que nos últimos dias, olha aí, nos últimos dias, Deus disse que ia derramar do seu Espírito sobre toda a carne, isto que vós vedes e ouvis, é o que foi dito pelo profeta Joel, o que é que o Espírito Santo traz para nós que ali naquele dia, quando o Espírito Santo se derrama sobre a igreja primitiva, ali se abre um parêntese para a igreja, começam os últimos dias, agora veja como Deus é tão longânimo, como Deus é tão bom, já se passaram quase dois mil anos, ou já passa de dois mil anos, o Espírito Santo está na terra, o Espírito Santo está com a igreja, preparando a igreja, às vezes eu vejo alguém orar e dizer ó Deus, manda o Espírito Santo, ele já mandou, já está entre nós, agora o que você e eu precisa é dar lugar ao Espírito Santo, mas ele já está entre nós, ele já está com a igreja, ele já acompanha a igreja, louvado seja o nome do Senhor, então nós já estamos vivendo os últimos dias, agora, o que nós estamos esperando é o fim do fim, o fim do fim, glória a Deus, Pedro disse, olha, é já, já está próximo, já está próximo, e agora o que é que nós podemos dizer, já chegou, o fim de todas as coisas, já estamos vivendo o fim, glória a Deus, muita coisa que está acontecendo, não dá nem para ficar admirado, não dá nem para ficar alarmado, quem conhece Bíblia, quem conhece profecia, só diz assim, é que já chegou, o fim de todas as coisas, aleluia, estamos às portas da eternidade, estamos vivendo aqueles momentos sinais da igreja, na face da terra, glória a Deus, Paulo escrevendo aos romanos, queria que você me acompanhasse, capítulo 13, versículo 11, olha o que o apóstolo vai nos dizer, romanos 13 e 11, leia a igreja comigo, e isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora, mais perto de nós, do que quando aceitamos a terra, olha o que Paulo está dizendo, e isto digo, conhecendo o tempo, o homem natural, ele não conhece o tempo, não conhece a sua hora, mas a igreja tem o Espírito Santo, e o Espírito Santo testifica com o nosso Espírito, e faz a gente entender, que já estamos na última hora, na parábola de São Mateus em 5, Jesus disse que alguém ia anunciar, aí vem o esposo, sabe quem esse alguém? O Espírito Santo, quando Rebeca ia se aproximando de Isaac, montada no seu camelo, sabe o que foi que Eliezer disse para Rebeca? Aquele que vem ali é o noivo, aleluia, aleluia, então o Espírito Santo tem essa missão de despertar a igreja, Paulo disse, eu digo isto conhecendo o tempo, agora Eclesiastes 9,12 diz, na Bíblia King James atualizada, afinal, o ser humano não conhece a sua hora, o ser humano natural, ele não conhece o seu tempo, Salomão disse que é como os peixes que são apanhados de surpresa na rede mortal, é como os passarinhos que são pegos nas armadilhas escondidas, assim também os homens são tomados pelas épocas, pelos tempos difíceis que eles sobrevêm de repente, então Salomão está falando aqui do homem natural, ele não conhece o seu tempo, é como o peixe que é tomado pela rede, se o peixe entendesse que ali era a rede que estava para tragá-lo, ele não entraria na rede, como o pássaro também que vê o laço, mas ele não se defende do laço, ele parte para cima do laço, ele entra no laço porque ele não conhece, assim o homem natural, mas Paulo disse eu conheço o tempo, eu digo isto conhecendo o tempo, aleluia, porque quem tem o Espírito Santo conhece o tempo, aleluia, digo isso conhecendo o tempo que já é hora de despertarmos do sono, já é hora de despertarmos do sono, o que é o sono irmãos? o sono é um estado intermediário entre estar acordado e estar morto, você está dormindo, você nem está acordado nem está morto, está num estado intermediário, o que é ruim estar dormindo? que quando você está dormindo você perde os seus reflexos, quando você está dormindo você perde parte da sua coordenação motora, eu tive uma experiência e eu creio que deve ter algum motorista aqui que teve também essa experiência, eu vinha de um casamento tarde da noite, tinha passado o dia ministrando e viajando e já passava de duas horas da manhã e o sono me pegou na estrada e eu não podia parar e fiquei lutando ali para ver se não dormia e abri os olhos, quem já passou por isso? uma guerra tremenda, mas o sono vai dominando, vai dominando e daqui a pouco irmãos, eu vi o carro indo para a contramão, atravessando a faixa e eu procurava a coordenação para trazê-lo de volta e que dê que o sono já tinha tomado conta, já aconteceu irmão Helena também? você vê o perigo mas não tem força para fazer nada porque o sono domina a sua coordenação motora, você perde o reflexo, é que Deus é tão bom que a minha esposa ia de lado e se acordou e como ela dirige também pegou no volante e voltou o volante para a pista e só depois que ela voltou o carro que ela disse você está dormindo e eu não no susto que eu tomei e me acordei e disse agora não mas antes eu estava glória a Deus mas irmãos o sono é assim ele domina o sono domina e Paulo disse irmãos eu digo isso conhecendo o tempo já é hora de despertarmos do do sono por que Paulo disse isso porque o Espírito Santo revelava a Paulo que quando chegasse o tempo do fim muita gente está dormindo sem reflexos do perigo sem coordenação motora para se livrar vendo o abismo e sem força para se livrar aleluia Jesus disse na parábola que eram dez as virgens eu só tenho só tenho cuidado naquela parábola é dessa expressão que Jesus disse tosquenejaram todas eu digo Jesus me cobre com teu sangue mas ele disse tosquenejaram todas e eu ainda dou glória porque ele não disse dormiram todas tosquenejaram sabe o que é tosquenejar? cochilar glória a Deus Jesus disse na parábola quando estava chegando a meia noite quando estava chegando o final do dia Jesus disse tosquenejaram todas porque é que a gente percebe irmãos que há um uma indiferença há uma falta de de reflexo para o que está acontecendo a gente está falando a gente está pregando os sinais estão mostrando as profecias estão cumpridas mas a gente percebe assim no meio do povo de Deus como que é uma sonolência espiritual como que as pessoas estão tosquenejando cochilando mas essa noite o Espírito Santo vai bradar no meio da sua igreja o Espírito Santo vai bradar no seu coração e quem estiver cochilando vai se acordar quem estiver dormindo aleluia vai receber um balanço do Espírito aleluia e você vai se acordar outra vez para continuar a caminhada já é hora de despertarmos do sono disse Paulo porque Paulo porque a nossa salvação está agora mais perto de nós salvação aí não é salvação herdada através da morte de Jesus salvação aí é realmente o livramento da igreja agora a nossa salvação está mais perto o livramento da igreja de sair desse mundo para o céu está agora disse Paulo mais perto de nós do que quando aceitamos a fé quem aceitou Jesus aqui até 5 anos atrás tem 5 anos de crente levante a mão para me ver 10 anos de crente 15 anos de crente pode levantar sem medo 20 anos de crente 30 anos de crente 40 anos de crente 50 anos de crente 80 anos de crente tem gente aqui que tem 80 anos de crente pois agora irmã Maura a nossa salvação está mais perto está mais perto levante a mão assim diga está mais perto a minha salvação está mais perto aleluia a salvação da igreja está mais perto do que quando você aceitou a fé aleluia ou se quando você aceitou a fé alguém já pregava Jesus vai voltar Jesus vai voltar ele não voltou ainda pastor mas está mais perto agora está mais perto de nós do que quando aceitamos a fé carta aos hebreus capítulo 10 versículo 25 olha o que diz o escritor aos hebreus não sei se foi Paulo se foi Apolo e nem me interessa muito quando eu chegar no céu eu vou fazer uma pesquisa para saber quem foi como é que diz 10 25 não deixando leiam comigo não deixando a nossa congregação como é costume de alguns antes admoestando-nos uns aos outros e tanto mais diga forte e tanto mais quanto verdes que se vai aproximando aquele dia você sabe o que é aquele dia é a vinda gloriosa do senhor o que é que o escritor está nos dizendo não deixando a nossa congregação o Espírito Santo revelou o escritor aos hebreus que quando fosse se aproximando aquele dia da vinda de Jesus muitos crentes iam deixar de congregar e o que é que nós estamos vendo hoje irmãos eu diria que um dos sinais mais fortes da vinda de Jesus não está lá fora não está aqui dentro da igreja porque os crentes estão esfriando o amor e o amor não é só amor de irmão para irmão é amor a Jesus é amor a igreja é amor ao culto é amor ao serviço ao louvor a Deus a adoração a Deus há crentes que estão preferindo hoje ficar em casa do que estar na igreja não é demais eu repetir para os irmãos que no período da pandemia quando estava o pico da pandemia quando foi terminando que foi diminuindo o índice e eu comecei a anunciar que ia cortar algumas programações alguém me telefonou e falou assim pastor não tire não porque é tão bonzinho o senhor aí pregando e eu fico aqui em casa deitado no sofá comendo pipoca sabe o que é isso irmãos a perca do amor não deixando diga comigo não deixando a nossa congregação como é o costume de alguns não deixe isso lhe dominar irmãos nunca deixe de congregar se você não está doente se você não está com nenhum problema se você está com saúde não deixe de estar na igreja porque de repente pode vir uma doença e você vai querer vir e não vai poder vir vai vir uma pandemia vai vir isso vai vir aquilo e você vai ficar impedido de congregar então enquanto pode venha adorar ao senhor mas o espírito santo está revelando ao apóstolo que não deixe ou não deixando a congregação como é costume de alguns aí ele diz mais antes adimoestando-nos uns aos outros tem palavras na bíblia que foram escritas palavras eruditas que às vezes a gente lê e as pessoas na sua maioria não entendem por isso que a gente tem que ir buscar nos originais para ficar mais fácil quando a gente pega a etimologia daquela palavra a origem daquela palavra é para explicar não é apenas para pegar a língua original não é para ver se facilita eu fui buscar essa palavra adimoestando-nos a sua etimologia do latim adimonere adi adi quer dizer junto uma preposição que dá o sentido de se aproximar de alguém e monere significa avisar aconselhar fazer alguém se lembrar então adimoestar o que é adimoestar? chegue junto de alguém se aproxime e avise para ela que Jesus está voltando adimoestar isso é você chegar junto e aconselhar dizer olha não faça assim não que Jesus está chegando então o apóstolo diz olha não deixe a congregação antes adimoeste isto é se aproxime das pessoas avise para elas diga para elas aconselhe a elas uns aos outros e diga que está se aproximando aquele dia quem dá glória a Jesus por esta palavra santa aleluia São Tiago capítulo 5 versículo 8 olha o que São Tiago diz para nós leiam comigo sede e vós também toda igreja sede e vós também o que? pacientes e o que mais? fortalecei os vossos corações por que? leiam mais forte por que? porque a vinda do Senhor já está próxima sede pois irmãos paciente essa semana eu vi alguém dizer que o problema da humanidade atual é falta de paciência e paciência no grego é parte sofrer aguentar as pessoas não querem mais sofrer nada não querem aguentar nada por que que os casamentos agora estão se desfazendo facilmente porque há pessoas que não estão mais com paciência não suportam mais nada não aguentam nada glória seja dado o nome do Senhor e na vida espiritual não está sendo diferente qualquer problema qualquer cara feia já não vou mais à igreja já não quero mais ser crente entrega meu cartão de membro para o pastor já deu para mim e o que foi irmã? porque a irmã pisou no meu pé porque a outra fez uma cara feia para mim aí dizia um diácono que congregava comigo lá no sertão dizia e você é saguim para morrer de careta? ser depois irmãos paciente isto é sofra aguente é São Tiago é a palavra que está falando aqui para nós irmãos é o Espírito Santo pela boca de Tiago ser depois irmãos também pacientes como crente nesse tempo do fim você tem que ter paciência tem que suportar tem que aguentar glória a Deus e aí até quando isso fortaleceu o coração porque já a vinda do Senhor está próxima olha o versículo 9 que é que vai dizer lá irmãos leiam irmãos não vos queixeis uns aos outros uns contra os outros para que não sejais condenados eis que o juiz está a porta mas eu queria o versículo 5 mesmo completo de São Tiago 5 hoje como é que diz lá sede vós também paciente fortalecei os vossos corações porque a vinda do Senhor está próxima onde é que diz eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra que versículo é esse São Tiago talvez a tradução aí não não cita né versículo 7 então por favor versículo 7 São Tiago 5 7 em vez de 8 9 era 7 e 8 como é que diz o 7 sede paciente até a vinda do Senhor eis que o lavrador espera o que o precioso fruto da terra aguardando com paciência até que receba a chuva temporã e a serodia sede vós também paciente fortalecei os vossos corações porque já a vinda do Senhor está próxima olha que Tiago vai trazer para nós aqui a figura do lavrador lavrador pega a semente prepara a terra e enterra a semente e vai esperar o que? que venha chuva e se não chover ele vai ficar esperando aí vem a chuva chove a semente germina nasce vai crescendo até que venha produzir o fruto para São Tiago um dos maiores exemplos de paciência nesse mundo é o lavrador é aquele que cultiva a terra tem que ter paciência aleluia pois São Tiago diz pois você é para ser como lavrador tem que ser paciente paciente até que venha a chuva aleluia glória a chuva temporã que é as primeiras chuvas que prepara a terra e a serodia que é a última chuva quando está perto da colheta aí vem aquela chuva para amadurecer o fruto e o lavrador o agricultor está lá esperando com paciência aí São Tiago diz sede vós também pacientes aguente firme suporte firme até a vinda do Senhor porque está próxima aleluia bendito seja o nome do Senhor ao longo da história do cristianismo esta perspectiva de viver o tempo do fim tem alimentado a fé dos cristãos se existe algo que alimenta a fé da igreja é essa perspectiva de aguardar ele vem ele vem pode vir hoje pode vir amanhã pode vir daqui um mês pode vir daqui um ano e assim a igreja vem alimentando a esperança se não houvesse essa expectativa essa perspectiva essa esperança muitos já tinham ido e tinham perdido a salvação por isso Jesus não datou a sua vinda para que a igreja sempre se alimentasse dessa esperança ele vem está chegando ele vai voltar aleluia na verdade é um dos segredos da vida cristã a capacidade de vivermos da vida presente na expectativa do futuro glória a Deus bendito seja o nome do Senhor então amados irmãos o fim já chegou diga comigo o fim já chegou já está próximo o fim de todas as coisas o futuro já chegou não espere mais nada glória a Deus não precisa mais guerra não precisa mais terremoto não precisa mais vulcão não precisa mais pandemia não precisa mais sinal dentro da igreja o fim já chegou leve essa mensagem na sua mente e no seu coração nos dias de Pedro ele estava falando pelo Espírito Santo para nós hoje quando chega esse tempo diga o fim já chegou aleluia mas Pedro não para por aí ele diz ainda vocês vivam com sobriedade sede sóbrios e vigiai em oração 1 Pedro 4 e o versículo 7 volta lá 1 Pedro 4 e 7 já está próximo o fim de todas as coisas portanto leia a igreja sede sóbrios e o que mais e vigiai em oração segunda verdade desse versículo vivam com sobriedade e sejam criteriosos vivam com sobriedade e sejam criteriosos devemos viver hoje preste atenção a isso devemos viver hoje como se Cristo voltasse amanhã amém amém não devemos viver hoje como se Cristo voltasse agora porque se eu espero Jesus só amanhã vai acontecer muita coisa na noite eu tenho que esperar Jesus é agora eu tenho que viver constantemente esperando Jesus agora aleluia o cristão precisa ser criterioso em todas as coisas irmãos e precisa ser sóbrios em suas palavras em suas atitudes mas eu vou explicar o que é ser sóbrio o que é ser criterioso William Berkeley um homem de Deus um americano ele disse que a pessoa criteriosa é aquilo que distingue o que é importante daquilo que não é o criterioso criterio é exatamente separar distinguir o que é do que não é então o apóstolo Peter diz olha vocês cristãos sejam criteriosos distinguam as coisas tenham discernimento das coisas e sejam sóbrios o que é sóbrio é uma pessoa que está em contraste ou em contrário a uma pessoa bêbada o bêbado ele perdeu a sobriedade o álcool penetra na mente e tira a sobriedade mas o apóstolo está dizendo não é para ser como bêbado é para estar sempre sóbrio abstinente aleluia sempre abstinente glória a Deus Andrew Miller um estudioso do novo testamento ele disse que esses dois verbos soprenessate e nepsate sede criteriosos e sede sóbrios apontam para a necessidade do cristão nesses últimos dias ter moderação moderação eu só quero aqui fazer um abrir um parênteses e fechar ao mesmo tempo que há uma propaganda na televisão que diz bebam mas bebam com moderação e quando eu estava estudando aqui esse texto eu lembrei disso mas moderação aqui na bíblia é equilíbrio é abstinência aquela propaganda ela tem uma mensagem subliminar não diz que não beba diz beba mas beba com moderação e aqui está dizendo não é para beber de jeito nenhum porque a bebida tira a sua sobriedade seja moderado seja sóbrio tenha decidimento o embriagado pode querer espancar os cérebros disse Jesus Jesus disse olha é para viver o tempo do fim como aquele servo que está sempre aguardando sempre esperando porque houve um servo disse Jesus que disse assim no seu coração meu senhor vai demorar demais ele está tardando demais está lá em Lucas 12 ele vai demorar muito e sabe de uma coisa eu vou é beber eu vou é farrar eu vou é espancar meus irmãos que o senhor não vem tão cedo está lá em Lucas 12 45, 46 mas se aquele servo disser em seu coração o meu senhor tarda em vir ele não vem agora não vocês acreditam que tem crente dizendo isso? Jesus não vem agora não glória a Deus está com uma história do bêbado diz que o bêbado estava na igreja e o pastor pregando evangelho não me vergonha evangelho que é poder de Deus e o bêbado era um deseado não me vergonha do evangelho que é poder de Deus e salvação para todo aquele que crê aí o bêbado estava lá palavra de São Paulo aí o pastor porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho nigente para que todo aquele que nele crê não pereça mas tenha a vida eterna o bêbado palavra de São João aí o pregador se aborreceu aí disse ô irmão chama a polícia aí para pegar esse bêbado aí ele disse palavra dele mesmo tem gente que está pensando que esse negócio de vinda de Jesus é palavra do pastor é palavra do pregador não meu irmão é palavra de Deus quem crê que é palavra de Deus quem ainda crê nesta palavra quem recebe esta palavra como palavra inspirada pelo Espírito Santo do Senhor se aquele servo disser o Senhor tarda em vir e começar a espancar os criados e as criadas tem gente aí que está espancando glória Jesus não mandou espancar ninguém irmão glória a Deus Jesus mandou admoestar o que é admoestar aconselhar avisar glória a Deus eu tenho que usar a palavra irmão para confrontar o pecado esse é o meu é a minha missão e a minha responsabilidade mas eu não tenho o direito de afrontar ninguém o que está acontecendo com muita gente é que eles estão afrontando as pessoas chamando quase para brigar e quando briga e quando apanha apanhei por causa do evangelho não se apanhou porque você afrontou Jesus não mandou afrontar ninguém mandou confrontar o pecado e quando eu prego a palavra eu saio daqui tranquilo e durmo tranquilo sabendo que a palavra é quem faz o efeito na minha e na sua vida palavra 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 vai e fala não é não é confrontar não é afrontar as pessoas é confrontar o pecado eu não posso espancar os criados não é Jesus não mandou o pau sentar ele mandou a pá a pá sentar glória a Deus se bem que tem alguns que gostam que sentem o pau mesmo um já me disse eu tenho saudade daquele tempo que o pau cantava glória a Deus bendito seja o nome do senhor mas meus amados irmãos aquele servo que disse olha o meu senhor tarde em vi começou a espancar os criados e as criadas e a comer e a beber isso aí é farra a farrar e a embriagar veio o senhor daquele servo aleluia veio o senhor o senhor vem irmãos estou dizendo que o senhor vem o senhor vem aleluia bendito seja o nome do senhor temos que ser cristão criterioso sóbrios esperando Jesus primeira verdade desse texto primeira verdade o futuro já chegou diga comigo o futuro já chegou segundo seja sóbrio e seja criterioso viva com sobriedade e seja criterioso mas o versículo 7 voltemos lá primeiro de Pedro 4 7 diz assim já está próximo o fim de todas as coisas portanto sede sóbrios e vigiai em oração eu gosto da NVI esse texto diz assim e dediquem-se a oração entenda que o futuro já chegou entenda que precisa ser sóbrio precisa ser criterioso mas dediquem-se a oração um cristão que não tem prazer na oração irmãos sua vida fica fora da vontade de Deus você entende isso? um crente que está na vontade de Deus ele tem prazer em orar um cristão que vive descuidado e sem sobriedade ele não tem prazer na oração porque ele está descuidado ele está sem sobriedade ele deve estar embriagado com alguma coisa e por isso ele não tem prazer na oração você já viu algum bêbado orando? você já viu alguém embriagado orando não tem como ele não consegue aleluia glória a Deus por isso precisamos estar com sobriedade e se dedicar a oração Pedro fala muito a respeito da oração de quem ora quem deve orar como deve orar e uma das pessoas que mais Pedro ensina a orar são os maridos 1 Pedro 3 e 7 está lá um conselho Pedro diz para o marido que trate bem suas esposas senão suas orações serão interrompidas eita os homens agora fizeram silêncio eu não vi nenhum tchó irmãos vamos lá 1 Pedro 3 e 7 digam comigo igualmente vós maridos coabitai com elas com entendimento dando honra a mulher como vaso mais fraco como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida para que não sejam impedidas o que as vossas orações então o apóstolo Pedro que ensina que a gente deve se dedicar a oração ao mesmo tempo ele ensina aos maridos que trate bem suas esposas porque não adianta tratar mal a esposa e vir para a igreja orar e chegar aqui ó Deus altíssimo supremo criador do universo das galáxias sua oração não passa aqui do teto por mais bonita que seja então o apóstolo Pedro diz primeiro conviva com sabedoria com sua esposa proporcionando honra a sua mulher para que as suas orações não sejam interrompidas quem dá glória a Jesus o glória da mulher foi mais forte quem dá glória a Jesus o apóstolo Pedro ele ensina essa palavra cristão que tem uma mente desordenada irmãos uma vida desordenada ele não pode orar como convém pode até orar eu tenho encontrado pessoas que oram mas oram como aquele fariseu lá de São Lucas 18 versículos 9 em diante Jesus traz uma palavra ali muito forte vamos ver Lucas 18 9 e disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos Jesus já começa a fazer aí uma distinção uma coisa é você orar confiando em Deus outra coisa é você orar confiando em si mesmo e disse também Jesus esta parábola a uns que confiavam em si mesmo crendo que eram eles criam que eram justos e desprezavam os outros desprezavam os outros versículo 10 leia a igreja bem forte dois homens subiram ao templo para orar um fariseu e outro publicando um religioso e o outro um cobrador de impostos versículo 11 o fariseu estando em pé orava consigo desta maneira ó Deus graças te dou porque não sou como os demais roubadores injustos adultos nem ainda como este publicano só faltou cantar aquela música esse cara o irmão completou está sabendo versículo 12 genju leiam vocês genju duas vezes na semana e dou o dízimo de tudo quanto possui o publicano simples funcionário mas temente a Deus não confiava em si mesmo não se achava melhor do que ninguém aleluia aleluia o que o publicano faz porém ele estando em pé de longe nem ainda levantava os olhos ao céu mas batia no peito e dizia ó Deus o que é que ele dizia irmãos tenha misericórdia de mim pecador aleluia quem é que vocês acham que voltou para casa justificado quem é que você acha que voltou para casa abençoado versículo seguinte digo-vos que este este quem publicano esse que estava lá que nem levantava os olhos cabisbaixo pedindo misericórdia esse desceu justificado que quem vai ao templo em Jerusalém sempre está subindo quem sai do templo sempre está descendo esse desceu justificado para sua casa e não aquele lá porque qualquer palavra de Jesus qualquer que a si mesmo se exalta será o que irmãos humilhado e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado pelo Senhor dediquem-se a oração mas dediquem-se a oração primeiro honrando suas esposas esposas honrando seus maridos sendo humildes glória a Deus nunca confie na sua justiça própria nunca se ache nunca chegue na prensa de Deus achando que Deus tem a obrigação de lhe responder nunca absorva essa teologia que está por aí dizendo que você decreta e Deus tem que fazer porque aqui Ele é quem é Senhor nós somos apenas servos e você vai voltar para casa abençoado quem dá glória a Deus então primeiro o futuro já chegou já está próximo o fim de todas as coisas diga comigo já está próximo fim de todas as coisas diga para quem está perto de você aí o fim já chegou futuro já chegou viva com sobriedade seja criterioso aleluia dedique-se a oração diga para alguém aí dedique-se a oração versículo 8 primeiro de Pedro 4 8 agora mas sobretudo tem de o que irmãos ardente amor uns para com os outros tem de ardente amor então a quarta verdade que eu extravo é que a gente precisa manifestar eterno amor uns pelos outros não adianta saber que o futuro chegou não adianta viver com sobriedade ser criterioso dedicar-se a oração e não amar o seu irmão Pedro não deixou de graça não ele disse olha o futuro chegou o fim de todas as coisas seja sóbrio equilibrado moderado cauteloso criterioso dedique-se a oração vigie a oração mas também ame a seu irmão aleluia glória a Deus uma vida de oração irmãos tem uma sensibilidade mais aguçada um dia alguém me perguntou pastor porque antigamente qualquer palavra na igreja os cantos se alegrava pulava e havia comoção porque eram mais sensíveis quem vive uma vida de oração irmão fica mais sensível a voz de Deus chora até de joelho chora até cantando o hino da harpa chora até ouvindo um novo convertido falar qualquer palavra agrada mas quando a pessoa perde a sensibilidade ai meus amados irmãos aí ele fica uma pessoa insensível nada toca a sua sensibilidade mas isso é falta de oração mas quando oramos passamos a ser pessoas sensíveis passamos a enxergar a vida dos outros com outros olhos aquele olhar de juiz desaparece você passa a olhar para o outro com aquele olhar de amor você não olha alguém punindo tem pessoas que já olha para o outro assim já quase mandando para o inferno isso é falta de oração irmãos isso é falta de oração quando o crente ora o olhar dele não é um olhar punitivo não é um olhar de juiz é um olhar de misericórdia glória a Deus a oração nos torna sensíveis tolerantes uns com os outros mais amáveis mais generosos a oração abre o coração para amar mais os nossos irmãos glória a Deus vocábulo grego aqui que Pedro usa é que tênis quando ele diz amai com ardente amor palavra ardente aí amor é que tênis é um amor que não falha nunca é um tipo de uma paixão um amor que arde no peito você sente falta do irmão você passa a semana sem ver o irmão e sente aquela dor no coração por ele você ama você quer vê-lo você tem aquele amor ardente por ele por ela aleluia é que tênis a etimologia dessa palavra dá a ideia de um atleta que estica seus músculos para dar o máximo de si sabe o que Pedro está dizendo você tem que amar com amor elástico aleluia um amor que estica aleluia você dá mais do que o que pode ama a quem não merece ser amado eita Jesus vai apertar aqui agora um pouco ama a quem não merece ser amado ama a quem lhe trai ama a quem não gosta de você aleluia isso é amor ardente você dá todas as suas energias a pessoa está lhe insultando lhe provocando lhe caluniando e você amando e querendo bem desejando bem aleluia é esse amor um amor que é elástico um amor que arde um amor que faz você dar mais do que você pode dar você ama você nem é correspondido mas você ama continua amando é esse amor que Pedro disse que no tempo do fim a igreja precisava ter glória a Deus quem dá glória a Deus por isso um amor intenso um amor ele disse que cobre multidão de pecados alguém me perguntou pastor cobre aí é cobre não não cobre aí é da ideia de proteção proteção você não tem prazer em escandalizar o seu irmão não tem prazer lá em Gênesis capítulo 9 versículo 18 queria que você abrisse a bíblia para ler isso tem um fato aí muito interessante Gênesis 9 18 diz que o filho de Noé que saíram da arca foi quem? Sem Cão e Jafé Cão é o pai de Canaã esses três foram filhos de Noé e despovoou toda a terra e começou Noé a ser lavrador da terra Noé começou a ser o que? lavrador da terra e plantou o que? uma? uma vinha e a vinha tem uva e a uva dá o vinho e Noé bebeu do vinho e não é que o velho embebedou seu irmão embebedou-se ficou tão bêbado que descobriu-se no meio da tenda não sei o que ele foi fazer bêbado que tirou a roupa e ficou lá nu deitado embriagado e a bíblia diz que chegou o cão um dos seus filhos e viu a nudez de seu pai quando ele viu a nudez de seu pai saiu dizendo aos seus irmãos escandalizou tornou público a nudez do pai versículo 23 então sem Jafé pegou uma capa Noé estava lá nu noé estava em Bri a gás tomou muito vinho bebedou-se primeiro filho viu eita pai pai está nu vou sair dizendo por aí que ele embriagou se ficou nu os outros dois filhos quando ouviram ele dizer aquilo olha leia o texto comigo 23 diga então tomaram sem Jafé uma capa está aqui na minha mão a capa e puseram-na sobre ambos os seus ombros botaram no ombro indo virados para trás cobriram a nudez do seu pai e os seus rostos estavam virados de maneira que não viram a nudez de seu pai pai está lá nu cão disse e os irmãos pegaram a capa cão está lá o velho estava lá embriagado aí os filhos pegarem a capa quero nem ver eu não quero nem ver eu não quero nem ver é isso aí que Pedro diz que o amor ardente esse amor é que tende esse amor que é elástico esse amor que arde ao invés de você tomar prazer no pecado do irmão na falha do irmão você perdoa você não quer nem ver você não quer nem saber você não publica você não escandaliza porque o seu foco é a vinda gloriosa de Jesus não sabe uma coisa que está me causando tristeza e não só a mim mas a todos servos de Deus você abre a internet hoje as redes sociais só vê escândalo tem pessoas ganhando dinheiro eu fiquei pensando um dia até procurei pesquisar isso porque é que nenhuma pessoa busca saber uma falha de alguém um pecado de alguém e faz questão de publicar pra que o mundo todo saiba que aquilo aconteceu por quê? aí me disseram sabe por quê? porque eles estão ganhando dinheiro pra isso quanto mais visualizações mais o YouTube paga pra eles aí eles sigam publicando o dia todo pra que todo mundo saiba se escandalize ele não quer nem saber se vai se desviar meio mundo de novo convertido se as pessoas incrédulas vão ficar cada vez mais incrédulas não vão querer saber de Jesus não vão querer saber da igreja não eles querem ganhar dinheiro então eles propagam estão entrando pelo caminho do cão e não é só esse cão não é o cão o outro velho cão também agora olha o que deu pra cão olha o resultado de cão vamos lá 24 e despertou Noé do céu seu filho e soube que seu filho menor lhe fizer soube o que cão fez 25 e disse leiam vocês maldito maldito quer dizer amaldiçoado seja Canaã servo dos servos seja aos seus irmãos foi que ele ganhou uma mal e os outros bendito seja o senhor Deus de cem e seja lhe Canaã por servos se fosse você eu dava um glória a Deus por esta palavra eu estou ensinando os irmãos aqui a palavra de Deus eu tenho segurança no que eu estou ensinando pra vocês quem tem prazer em escandalizar quem tem prazer em tornar público as falhas dos seus irmãos os pecados dos seus irmãos esses crentes ficam amaldiçoados pastor não diga uma coisa dessa que essa palavra é muito pesada amaldiçoado quer dizer sem direito as bênçãos de Deus quem quer que viver sem as bênçãos de Deus ninguém quem quer ser abençoado por Deus pois a Bíblia diz que cão foi amaldiçoado mas já fé e sem Deus lhe sejam benditos 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 abençoados e cão seja servo deles eu não vou dizer aos irmãos aqui porque há uma há uma polêmica muito grande nesse assunto mas eu poderia dizer pra vocês que a partir dali sem e já fé saíram pra uma região da terra e pra onde eles foram esse povo se tornou tão abençoado que a bênção atravessou o oceano e chegou até nós e pra onde cão foi ainda hoje tudo lá é amaldiçoado porque a quem Deus amaldiçoa está amaldiçoado mas a quem Deus abençoa está abençoado quem dá glória ao nome do Senhor esta noite então Pedro disse já está próximo o fim de todas as coisas sejam criteriosos sejam sóbrios vigiai em oração dediquem-se a oração e amem com amor intenso com amor ardente aleluia amem com amor ectenes um amor que é elástico que se estica que você faz além do que pode fazer porque ama aleluia aleluia a partir de hoje esse amor vai aparecer na vida de alguém você vai amar mais do que pode amar você vai dar mais do que pode dar porque você tem esse amor no seu coração há uma promessa na bíblia para os últimos dias eu vou fechar com esta promessa está lá em Joel capítulo 2 vamos lá rapidinho Joel capítulo 2 versículos 21 não temas ó terra regozija-te e alegra-te porque o Senhor fez grandes coisas 22 não temais animais do campo porque os pastos do deserto reverdecerão porque arvoredo dará o seu fruto e vide a vide e a figueira darão a sua força 23 e vós leiam comigo e vós filho de Sião regozijai-vos e alegra-vos e alegra-vos no Senhor vosso Deus porque ele vos dará liga forte porque ele vos dará a chuva a justa medida a chuva temporã fará descer a chuva no primeiro mês a temporã e a serode a mesma promessa e mais adiante no versículo 28 Deus falou por Joel derramarei do meu espírito ele começou falando de chuva nos últimos dias diz o Senhor vou mandar chuva a temporã e a serode a temporã é a primeira chuva e os estudiosos da Bíblia dizem que a primeira chuva foi no dia de Pentecostes e essa chuva se estendeu durante todo esse período sobre a igreja mas agora no tempo do fim antes de se colher o fruto vem a chuva serode que é aquela chuva fina só para molhar o fruto só para amadurecer a lavoura aleluia e Deus prometeu vou mandar a temporã e vou mandar a serode agora vire a sua Bíblia lá para o capítulo 10 de Zacarias Zacarias 10 versículo 1 digam comigo pedia ao Senhor não está fraco pedia ao Senhor chuva no tempo da chuva serodea o Senhor que faz o relâmpago lhe dará chuveiro de água e erva no campo no campo a cada um Zacarias disse que o segredo estava aqui era pedir ao Senhor chuva chuva no tempo da chuva serodea pastor o que o Senhor quer dizer com isso chegamos no tempo do fim e o que é que a igreja mais precisa hoje irmãos eu estou orando e eu quero convidar toda a igreja para orar comigo esta noite dizer Deus a chuva temporã já veio molhou a lavoura durante dois mil anos agora a gente entende que chegamos o tempo do fim Senhor agora manda aquela chuvinha serode manda aquela chuva que amadurece o fruto que prepara o fruto para a colheta a igreja está cheia de fruto mas tem fruto verde tem fruto de todo jeito mas se Deus mandar a chuva serodea essa chuva vai preparar os frutos para a última colheta quem quer pedir a chuva Zacarias pedi pedi a chuva a partir de hoje peça essa chuva quando você orar diga Senhor manda aquela chuva aquela chuva que Zacarias profetizou pedi a chuva serode no tempo da chuva pedi pedi e Deus vai mandar essa chuva sobre a sua vida e Deus vai mandar essa chuva sobre a igreja eu já estou vendo essa chuva começando a descer eu já estou começando a ver Deus mandando aquele chuvisco santo abençoado preparando a colheta aleluia porque o arrebatamento da igreja vai ser uma colheta de frutos mas tem muito fruto que ainda precisa dessa chuva serodea para se preparar para a colheta levanta a mão direita assim para o céu e diga Senhor manda a chuva serodea que prepara o fruto para a última colheta diga outra vez Senhor manda a chuva serodea essa chuva que prepara o fruto para a última colheta está chegando a hora da colheta está chegando a hora da colheta está chegando a hora da colheta está chegando a hora de recolher os frutos está chegando a hora que Jesus vem buscar aleluia a sua igreja louvado seja o nome do Senhor mas eu estou orando e quero que você ore comigo manda Senhor a chuva serodea a chuva a chuva a chuva